Colocar as contas em dia, fazer uma viagem ou até mesmo comprar aquele presente para o dia das mães. Afinal, o que você faria se descobrisse que tem direito a sacar um dinheiro que nem estava contando? Eu ia comprar umas coisinhas para mim, umas roupas, alguma coisa assim. É mais óbvio, eu ia lá sacar. Eu ia investir naquilo que eu estou precisando, entendeu? Na minha área profissional e com certeza ia tentar deixar uma parte guardada para alguma necessidade futura. O que o senhor faria se o senhor descobrisse que tem um dinheiro para sacar e não sabia dele? Eu ia sacar imediatamente. Eu ia pagar um pouco das dívidas, dependendo do valor. Pois é, quase 8 milhões de brasileiros não sabem, mas tem dinheiro para receber do PIS-PASEP. Pode sacar o benefício o trabalhador cadastrado no fundo entre 1971 a outubro de 1988. Com alteração nas regras no ano passado, agora homens e mulheres a partir de 60 anos têm direito ao saque. Reservistas, pessoas com doenças que apresentam invalidez, aposentados e herdeiros também têm direito ao benefício. Dos 11 milhões de cotistas com direito a sacar o benefício, um pouco mais de 3 milhões já retiraram o dinheiro. Mas ainda tem 16 bilhões de reais disponíveis para saque do PIS-PASEP. Para o governo, dinheiro que representa um estímulo a mais para aquecer a economia. A economia brasileira, depois de dois anos de uma forte crise econômica, saiu da sua recessão. Voltou a crescer. Ano passado, muito puxado inicialmente pelo consumo das famílias. Mas é importante a gente sustentar esse crescimento econômico. Então, esse de recurso vai para as famílias. As famílias vão usar da melhor forma que entenderem. Ou para pagar dívidas ou para consumir. Isso vai dar mais sustentabilidade ao crescimento econômico. Para o trabalhador da iniciativa privada, o benefício do PIS deve ser sacado na Caixa Econômica Federal. Já para o empregado do setor público, o saque das cotas do PASEP deve ser feito pelo Banco do Brasil. As pessoas procurem o site, procurem o Banco do Brasil, identifiquem se tem direito a esses valores. E para que a gente possa disponibilizar. É um recurso muito importante. Certamente, todos gostariam de ter um recurso extra, ter acesso a esse recurso para utilizar no dia a dia que beneficia tanto a pessoa, a família, como a economia como um todo.